Robério, então, no caso, a Ana Maria de saúde, a gente sabe que tá bem, não tá? Você se lembra que aqui mesmo, no Super Pop, eu falei que ela encontraria um grande amor. Ela encontrou? Sim. Ela se casou esse ano. Olha que bom. Foi. E também superou toda a dificuldade da doença, do mal material, né? Ela superou. Ela tinha câncer, né? Isso. Melhorou. Que bom, né? Mas aí ela perdeu o companheiro de palco dela. É, muito triste, mas não era o karma dela, né? Ele era uma vida. Ele tinha a sua missão aqui na Terra. A missão dele não estava vinculada à missão dela. Então, perdeu um amigo, perdeu um companheiro de palco. Mas foi difícil, não foi, Elisa? Você que sabe mais dessa história, parece que ela ficou bem... Porque a gente acostuma a trabalhar com a pessoa. É verdade, é verdade. E é gostoso, né? É uma delícia, né? A gente sabe aqui como é que é a nossa relação e quando a gente perde alguém tão próximo assim. Até porque o Tom Veiga chegou na vida da Ana Maria muito... não posso dizer por acaso, mas ele era um produtor. Depois virou o personagem principal do programa. Então, foi uma perda muito difícil para ela e para toda a produção também, especialmente para a Ana Maria. E ela perdeu o amigo e o personagem, né? Perdeu o amigo e o personagem, né? Ana Maria já, como o próprio Roberto falou, casou quatro vezes, né? Essa última vez agora com o francês e ela está super apaixonada, né? Muito apaixonada. Tem a questão da saúde, do câncer também do pulmão. Graças a Deus, mais uma batalha, né? Que ela venceu aí, que ela está vencendo, né? E ela sempre é uma mulher muito forte, muito guerreira. É um exemplo, Ana Maria, né? Com certeza. Esse ano de 2021 para a Ana Maria Braga. Muito bom no amor, bom na saúde. Mas eu vejo que profissionalmente ela vai se afastar cada dia mais, deixando até o programa dela. Talvez seja uma escolha também, né? Ela agora apaixonada. Vai ser uma escolha, lógico. Trabalhar menos, né? Menos. Eu falo de uma escolha, de uma opção, de uma felicidade que ela vai viver. Vai viver a vida. De um grande ano. É um ano bom para ela. Sim. Muito bom. Ah, eu acho que a Ana Maria tem mais é que viver a vida. Está jovem, pega o boy aí francês, vai curtir, né? Eu vejo assim, eu vejo que esse ano, esse próximo ano para ela vai ser muito bom no amor. Isso que é bom. No descanso, na paz. Aí. Nossa, amor e paz, que mais que a gente quer? Muito positivo. E profissionalmente não é que vai ser um ano ruim. É um ano que ela mesmo, por si própria, ela vai começar a deixar a carreira. Você acha que ela sai da emissora que está e vai para outra ou ela só vai deixar a carreira para curtir o amor? Para. Vai, vai. Eu vejo que ela vai viver a vida. Está certa. Ela vai viver a vida, ela vai... Eu acho. Vai ser muito mais feliz do que ela foi até hoje. Não que ela não possa continuar trabalhando, né? Uma mulher batalhadora, mas vai curtir outras coisas também, se ela quiser, é claro, né? Bom, eu tenho... Aliás, eu sou fã, eu acho ela incrível. A Ana Maria realmente é uma mulher de muita luz. A Ana Maria realmente é uma mulher de muita luz.